A ex-completa mostra de arquitetura, decoração e design das Américas encerra no domingo. A Casa Cor, no bairro Três Figueiras, teve um público superior à edição passada. Foram 56 dias com as últimas tendências do segmento. As casas de diferentes estilos no bairro Três Figueiras fizeram parte do cenário da Casa Cor deste ano. A mostra termina no domingo com sucesso de público e com grande repercussão. São 48 ambientes projetados por profissionais gaúchos e de fora do estado. O tema Casa Viva destaca um estilo de vida em harmonia com a natureza e a convivência. As pessoas têm vindo, têm gostado muito e elas ficam bastante tempo aqui no ambiente porque elas podem sentar, sentir os cheirinhos, os aromas, levar para casa, escolher visitar toda a mostra, escolher qual aroma que agradou mais e levar para casa e continuar sentindo essa memória olfativa das pessoas. Espaços como o dormitório da menina surfista foram muito compartilhados, atingindo a proposta do design efetivo de acolhimento. Ideia da arquiteta Isabela Pagani, que participou pela primeira vez da Casa Cor. Nessa proposta, como a gente tem uma história de superação de uma menina que passou por um trauma, então nós trouxemos as duas águas de telhado, que remete a uma questão de família, casa, núcleo familiar, aconchego, segurança. Foram 56 dias com as principais tendências do segmento, com uma programação atrativa com destaque para gastronomia e arte. No final da tarde, em um clima agradável, deu até para curtir um jazz no espaço chamado de Caixa de Música. E foi muito bacana ver a receptividade do público, gostaram da ideia, movimentou um pouco mais, né? Trouxe a mostra, essa parte do visitante ser um usuário, né? Que a gente faz um ambiente que às vezes é muito estático, e com isso, assim, com essa possibilidade, ele se sentiu já participante do projeto. Segundo a diretora da Casa Cor, o público deverá ser 10% superior ao da edição passada. Expectativa de grande movimento no último fim de semana. Nós ficamos 56 dias abertos em exposição, e nessa última semana, em especial, os últimos dias, eles são muito movimentados, o pessoal vem muito, muitos que já vieram e aproveitam essa última semana que a gente faz o Special Sale, onde os produtos, grande parte dos produtos em exposição estão à venda. Então, muitos que vieram, gostaram de algumas coisas e vêm garantir aqui na última semana para comprar esses produtos. Legenda Adriana Zanotto